Vamos mandar agora um grande clássico de Purple do seu primeiro disco Esse som se chama Hush Come on! Vamos mandar agora um clássico de Purple do seu primeiro disco Vamos mandar agora um clássico de Purple do seu primeiro disco Vamos mandar agora um clássico de Purple do seu primeiro disco Vamos mandar agora um clássico de Purple do seu primeiro disco Vamos mandar agora um clássico de Purple do seu primeiro disco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.